Não, não dá certo. Dá certo, mas é difícil. Vocês vão perder tempo. Qual que é a segunda tentativa? Vocês verem. Qual a rotacional? Sim, qual a rotacional nesse campo aqui. Mas antes de fazer isso, percebe que o exercício já deu o campo como soma de outros dois. O primeiro é o campo A, aquele campo difícil para garcete. E aquele outro é o campo um pouquinho mais simples. Então o que eu vou fazer? Eu vou separar o exercício em duas integrais. A primeira integral vai ser no campo F1. Então, primeiro eu quero calcular a integral F1. Depois somar uma integral para o campo F2. Amos sobre a curva gama. Então, ao invés de separar as curvas em gama 1 e 2, vou separar os campos. Então, meu primeiro campo vai ser aquele campo difícil. E depois, eu voltei para o campo fácil. Claro. É que nesse caso, eu já deu separadinho. Ali, poderia estar tudo junto e você ter o menos separado. Sim. Mas nesse caso, o que já deu separado, eu dou uma dica para você. Faz separado. Então, primeiro eu vou calcular o campo sobre F2. Que é o meu campo um pouquinho mais simples. F2 é menos xy, mais seno y, dividido por x², mais x² menos. Então, eu quero calcular que é o grau de gama desse campo aqui, sobre essa figura aqui. Como é que vocês calculam aí? Seguinte. Tentar calcular uma rotacional nesse campo? Vamos lá. Vamos tentar calcular uma rotacional. Porque essa curva é fechada. Se o rotacional é 0, o domínio desse campo é R2. Que é simplesmente parecido. Se o rotacional é 0, o campo é conservativo. E essa integral de linha é 0. Pela terceira propriedade de campos conservativos. Então, vamos lá. O rotacional. Vai dar a derivada disso aqui em relação a x. Que vai dar... 2x, por exemplo. Menos a derivada disso aqui em relação a x. Que vai dar... Menos x. Mais você mesmo. Menos a derivada disso aqui em relação a 3x. Então, conclusão. Meu campo não é conservativo. Eu não posso aplicar as três propriedades lá. Mas o rotacional desse campo deu simples. É só 3x. Isso indica que eu poderia, pés de estudo lado, se o campo é conservativo ou não, posso aplicar o teorema de gremio. Porque essa curva é uma curva fechada. Então, eu vou chamar isso aqui. De medirante. Eu vou calcular essa integral de gremio. O que vai ser? A integral de gremio. Sobre a região de 3x. Dx. Então, para calcular essa integral de gremio. Agora, para calcular essa integral de gremio. O que eu faço? Preciso parametrizar. Preciso descrever a região. Então, o que eu faço? O que é que eu faço? F1 mais F2, o que é esse F2 mais F2? Ah tá, tá vendo que ele deu o campo A? Ele deu a primeira parcela, aquele campo feio, de Y dividido por X, Y quadrado, Y quadrado, Y quadrado, Y quadrado E ele deu o outro campo ali, esse campo que vocês quiserem quer, que é esse campo aqui, é soma daqueles dois Então ao invés de tentar calcular a integral de linha desse campo aqui, eu vou dividir esse campo em dois Vou calcular a primeira integral de linha desse campo sobre essa curva, mais a integral de linha desse campo aqui Então o que é mais simples sobre essa coisa, entendeu? Agora eu estou calculando essa segunda integral aqui O rotacional desse campo é F2, deu 3X, então vou aplicar a linha A interseção, em duas duas curvas, vocês podem calcular Se não me engano aqui dá 3 e aqui dá 5 Então esse ponto aqui é ponto zero Esse ponto aqui é ponto zero X varia de quanto até quanto nessa região? X varia de menos 2 até 3 Nessa minha região Então X varia de menos 2 até 3 E Y varia dessa parábola aqui Dessa parábola, X ao quadrado menos 4 Até essa parábola 8 mais 2X Menos X ao quadrado Entenderam o que é isso aqui? É só um cálculo de integral E aqui é 3X B E aqui é 3X Então isso aqui vai resultar na QV A outra parte de 2 até 3 E 3X Vendo 12 Menos 2X Menos 2X ao quadrado 3X E aí é 3X Menos 2 até 3 Menos 2X Menos 3X 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 Tem uma coisa que eu esqueci de falar. Essa curva aqui está orientada em que sentido? Horário. Está no horário. Mas eu só posso aplicar a carga de um gênio quando estiver no sentido anti-horário. Então eu não vou calcular a integral de 5 g por aqui. Vou calcular sobre a curva menos gama, que está no sentido horário, anti-horário. Vou tirar a c- aqui e vou jogar c- aqui para cá. Só vai colocar um sinal de resposta. Mas se você calcular essa integral de 5 g aqui, essa é a integral. A integral de 5 g aqui vai dar menos 125 sobre 2. Vai dar 125 sobre 2. Se quiser mais as contas, eu vou pegar, mas não estou aqui para perder muito tempo com isso. Então, a integral de 1 sobre a curva de f2 vai ser menos essa integral de 725 sobre 2, Então, essa é só a primeira parte do meu problema. Eu acabei de calcular essa integral aqui. Agora falta calcular essa aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Agora eu quero calcular a integral de 5 g desse campo f1 aqui sobre essa curva aqui, sobre a curva h. Como é que se calcularia essa integral? Sim, para metrizar não tem jeito. Essa curva nem se esqueceu aqui. Então, calcula a rotacional. Para calcular a rotacional, tem uma dica que eu vou dar para vocês. Olha esse campo aqui Que eu tinha mostrado pra vocês Que é o yx² mais x² Menos x sobre x² mais x² Qual que é a rotação daquele campo lá? Zero Zero E esse campo aqui Que o exercício está me dando Conforta que é uma variação daquele campo lá Em vez de dx eu tenho x menos 1 Em vez de dy² Eu tenho 4y² Então é uma variação daquele campo Então você pode escrever na prova Aquele campo lá é o chamado de dt Então você escreve na prova Como esse campo aqui É uma variação daquele campo lá Então ele conserva as mesmas propriedades Então quando acionou desse campo Mesmo que você faz as contas na prova Você pode falar que é zero Olha, eu queria uma dica Para a gente saber Quanto que ele seria diferente de zero Quanto que vai dar para ele zero? É, se eu não tenho muito que tivesse, sei lá Mas assim, eu perguntei o professor Se eu tenho comparação do índio que seria zero Aquele campo aqui Se eu invés de pegar x É uma variação desse campo Colocar x menos 1 Em vez de colocar y Eu coloco aqui 2y no caso Eu vou chegar nesse campo aqui Então toda vez que eu faço Um deslocamento do x Ou uma multiplicação Em alguma das variáveis Isso aqui conserva as propriedades E tipo, aqui aparece o x menos 1 Aqui tem que aparecer o x menos 1 também Aqui aparece... Cadê? É, aqui aparece o 4y no quadrado Mas no caso não precisa aparecer aqui Do existe Entendeu? Então tipo, se tiver esse aqui Que tivesse, sei lá Mais 1 aqui Menos 1 aqui Aí ele vai dar bolsa Aí beleza Então vamos acionar esse campo Dá certo Agora vamos analisar o domínio desse campo Qual que é o domínio desse campo? N2 Que é o n2 Menos o ponto com 0 Que é X igual a 1 E o segundo a 0 É nesse campo aqui Conclusão Esse campo é conservativo Ele tem rotacional do Mas o domínio dele não é simplesmente conecto Ele é conservativo ou não? Você não pode afirmar nada Então aquelas 3 propriedades lá Você não vai poder usar Então não posso usar as propriedades Não posso parametrizar Qual que é a última alternativa que eu tenho? Na qual é o integral Usa o teorema de gringo Mas aí tem outro problema O domínio da minha região D Nessa aqui Ela tem um ponto Que não pertence ao domínio do meu domínio Então não posso aplicar gringo nessa região Aí você pensa Bom, não posso fazer nada Como é que eu vou calcular? Esse aqui Aquele campo ali Como é que eu calculei integral? De linha Sobre uma curva aqui pontinha A singularidade Sim Eu isolei a singularidade Então aqui eu vou isolar a singularidade também Vou isolar Vou chamar essa curva de alfa E alfa tem que estar orientada no sentido coral Agora que curva de alfa que eu escolhi? Como é que eu sei? Como é que eu escolhi? De cara assim não dá pra saber Nesse caso aqui Que curva que eu escolhi Pra isolar a singularidade? Circunferência Eu isolei com a circunferência X quadrada Mais a circunferência É igual ao quadrado Por que eu isolei com a circunferência? Pro determinador Porque o determinador Tipo Dá uma simplificada Tá vendo que lá tem X quadrado Mais a circunferência E eu isolei com a circunferência X quadrado Mais a circunferência Igual ao quadrado Então como é o caso Inspirado Do exercício que eu fiz Eu vou Em vez de isolar A circunferência Eu vou isolar O X menos 1 quadrado Mais 4 e quadrado É igual a Tá É igual a B Tá bom? É igual a Igual a Então vamos isolar Com S e o outro Entendeu? Ok Você tá ligado Nesse campo aqui Que a gente resolveu antes Como é que eu vaculei As integrantes Você vê que ele tinha Uma singularidade Aqui E eu isolei Da singularidade Eu isolei Com uma circunferência Essa circunferência Tem equação X quadrada Mais X quadrada Igual ao quadrado Eu isolei Com essa circunferência Porque aqui tem X quadrado Mais X quadrado Ali No denominador Daquele campo Que eu vaculei Também tem X quadrado Então isso vai facilitar As contas Esse meu campo aqui Tem um X menos 1 ao quadrado Mais 4 X quadrado Então aqui Eu vou isolar Com X menos 1 ao quadrado Mais 4 X quadrado Então sempre pega O que tá no denominador Pra poder significar As contas Então eu vou isolar Com isso aqui Vou chamar Essa circunferência De alfa Tá orientando No sentido horário Então agora eu sei Que a integral de linha Do meu campo é Sobre a cruz Alfa Menos gama Porque gama Também vai dar No sentido horário Porque ele vai dar No sentido horário Pra conseguir aplicar O intervalo de linha Isso aqui vai dar A menos gama Isso aqui vai dar A integral mula Sobre A minha ideia Do rotacional do meu campo Mas qual que é O rotacional do meu campo Que eu procurei Zero Então essa integral Que vai precisar Ou seja A integral de linha Do campo é Sobre a curva gama Que essa aqui eu quero saber Vai dar De menos A integral de linha Sobre a Na curva Centroal Essa é a curva aqui Isso aqui é igual Ah Mas é menos gama Sim É menos gama Aqui não é Ah tá Não Aqui não tem 6, 6, 6 Quando eu passava É Agora a gente precisa Calcular A integral de linha Sobre a alta Primeiro eu parametrizo A alta Como é que eu parametrizo Você vai십bar A alta Aguardar Al match Oral A alta Não tá Tem mais um É Est שמ�ata O que vai dar? A por cento, menos A por cento, menos A por cento, menos A por cento, vou pegar as coordenadas de Shih Tzu no meu, na minha curva de subsistência, no meu, então, isso aqui vai dar Y, é a consequência do daquilo, dividido por esse negócio aqui, mais X menos 1 ao quadrado, mais 4Y ao quadrado, é igual a ao quadrado, então aqui vou dividir por ao quadrado, dividido por ao quadrado, a segunda coordenada é X, que é A seno T mais 1, se eu substituir lá, vai ficar menos A seno zero. dividido por aquele negócio que também é A ao quadrado, e T vai valer entre zero e sobre 2, e 2. vai ficar menos A para, que é a B? vai ficar menos A do C? tá aqui, a gente vai precisar de uma F? tá aqui, a gente vai precisar de uma F? tá, gente vai avançar, eu fiz um pouco a F? vai ficar menos A-2 vai ficar menos A-1 vai ficar menos A pra que dá? O que é que tu subiu dois apagados? Hum? Por que tu subiu dois ali, velho? Olha, aqui? Eu... Aqui? Ah tá, foi muito difícil. Mas eu vou colocar o lugar em cima da camonteta. Acho que é diferente. No final, você vai usar o 2-5. O A vai cancelar. O AC é uma senador quadrado. Dois. Mais senador quadrado. Sena quadrada mais uma sena quadrada dá 1 Então tem isso aqui na meio Vezes o intervalo de 2π Aqui vai dar meio vezes 2π Vai dar 1 Então que conclusão que eu chego? A minha integral de linha Desse intervalo aqui Do primeiro calcular Esse caminho complicado Da pista E a primeira integral Vai ser calculada Vai dar menos 725 Sobre 2 Então eu sei que a minha integral é essa aqui Mais essa aqui Pois o palco final vai dar 3 Menos 725 Sobre 2 Então é isso aí Acho que esse exercício é o mais complicado que vocês vão encontrar Para pausa Do que eu vou provar E a gente tem novo A gente tem novo Não precisa mesmo De errado Mas posta Não tem hora de ser feitas já passaram Isso Segui tiba alguma coisa A gente tem novo Então eu vou te